Bom dia pessoal, Motoboy é essencial na área mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Enio Carlos, trabalho por aplicativo aqui na cidade de uma pessoa. E hoje estou começando com a entrega do iFood, entrega do Oca, entrega do Oca Restaurante e 1.2km por R$ 6,00. Assim é bom, né? Assim a gente vê vantagem. Agora tem umas taxas aí que o iFood aumentou os quilômetros e ficou por R$ 6,00 mesmo. Pior do que quando era antes, então o cara tem que ficar de olho. Tem que vigiar. Vamos fazer uma entrega ali perto da Avenida Coremas, Duarte da Silveira, e pertinho. E estamos com a entrega particular na bag. Quando eu peguei essa entrega particular, tocou o bendito iFood, ciumento, meu amigo. Pense num aplicativo inconveniente. Quando você está com a entrega de outro aplicativo ou particular, ele toca. Mas quando você não está com nada, não toca. O mapa corrigiu aqui, 900 metros. Consegui diminuir mais ainda por aqui. A gente vai pegar aqui à esquerda, essa é a Avenida Princesa Isabel. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, motovlog nas entregas, já deixa aquele like e se inscreve, né? A área escolar. Que a gente vai devagarzinho, ó. Show! Já abriu ali na frente. Bora, menino. Bora, menino. Vamos pegar para o lado esquerdo ali, ó. Agora, se os carros não andarem, a gente fica nesse meio aqui que é proibido. Não tem essas faixas amarelas pintadas. Não pode parar, não. Pronto, tá ali na frente. Tá fechado. Mas estamos bem pertinho, 550 metros. Entrega boa e rápida do iFood. Corra, minha filha. Corra, 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 corra. Não olha pro sinal, não. Tem que ter cuidado com adolescente e criança, viu? Eu ia pegando uma hoje e olha que tava do lado dos pais. Largou a mão do pai e correu na frente, ó. Falei, mesmo em cima. Aí o pai foi olhar pro sinal, pra ver se eu tinha passado no sinal vermelho. O sinal estando verde pra mim, ó. Foi olhar pro sinal, ó, rapaz. Tem que educar os filhos também. Eita, entrou um mosquito na minha boca, ó. Isso é o risco de quem faz motovlog falando. Sai! Chegamos, é por aqui, ó. O aplicativo tá aí bugado. Não tá pedindo reconhecimento facial mais, com tanta frequência. Mas tá demorando a carregar as coisas. É, 602 andar. Licitações. Vamos lá. Avenida Eduardo da Silveira. É por aqui, ó. Ao lado da Pagmenas. Eu acho que é aqui. 610 é aqui mesmo. Opa, meu amigo, bom dia. É uma entrega pra... Pronto. Confirmado. Prontinho, galera. Pedido entregue. E agora a gente vai... Entregar o serviço particular, né? Tomara que não toque outra do iFood, pra não atrasar tanto. Eu acho que não vai tocar, não. Não tá danado, não. Tá demorando tudo. Tá bugado, bugadaça. Pegar direto aqui. É... A entrega particular é lá no... No bairro Brisa Mar. Certo? Então vou ter que pegar ali à esquerda. E aí eu pego e pintar as pessoas direto. Essa é a Avenida Eduardo da Silveira. Lá na frente a gente chama ela de Beira Rio. Ou Avenida Ministro José Américo de Almeida. Pessoal, o que é que tá acontecendo com o iFood? Cara, o iFood colocou esse reconhecimento facial ontem por causa daquele crime que aconteceu utilizando uma bag vermelha. Eu nem lembro se tinha o nome iFood ou não. Mas, na minha opinião, isso não adianta de nada. O criminoso, ele não vai fazer uma conta no aplicativo pra praticar crime. Ele simplesmente rouba uma bag de um, bota nas costas e se finge ser entregador. O vagabundo não gosta de trabalhar, pessoal. Ó, já tá aqui, ó. Reconhecimento facial, tá vendo? Eu não vou fazer esse reconhecimento até terminar essa entrega particular. O carro passou o sinal vermelho ali, ó. Ele olhou pra esse sinal aqui e passou. Aí vai dar de frente com uma garapinha dessa aí, ó. Essa ferragem aí. Um ônibus desse. Aí se lasca. Vamos embora. Essa é repitar as pessoas direto maravilhoso de se trabalhar. Então, pessoal, é bom demais. É bom demais, Júnior, de se trabalhar aqui. Eita! Será que a gente pega aquele sinal verde? Vamos lá, né? Vamos meter o gás aqui na XRE 190. Vai, XRE! Vai, 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 vai! Pegamos! Olha, na frente tá verde, dá tranquilo. Tá um reconhecimento facial aqui, certo? Depois que você finaliza a entrega, aparece. Tá aparecendo duas vezes. Ó, ferreu da gota. E desnecessário. É como eu disse pra vocês, o criminoso, ele não vai fazer uma conta sem esperar aprovar uns quatro anos pra poder praticar crime, não, pessoal. O que vai funcionar é inibir pessoas utilizando contas de outras pra trabalhar, somente. Mas atos criminosos, poxa, vai não. E eu até acho que o iFood botou esse reconhecimento pra dar uma impressão de que tá fazendo alguma coisa. Eu vou dizer a vocês, pra inibir isso aí, tinha que proibir bags não cadastradas. Bag sem um QR Code, sem um número serial, tipo um chassi de uma moto. Isso sim, inibiria pessoas que se disfarçam de entregador, certo? Na minha opinião, isso daria muito certo. Agora, ia quebrar as pernas de quem produz bag, né? Bag terceirizada. Que o aplicativo não faz. É complicado demais. Oi! Oi, fi! Tá me vendo aqui não, é? Rapaz! Aí é fioda! Vamos lá, vamos tentar ultrapassar aqui. O cara tem que se ligar. Nesses playboyzinhos aí que não utilizam setas, fica fazendo cobrinha, andando na faixa de ônibus, tudo dá errado. Aí chega ali na frente e para atrás de outro carro. Não adianta de nada. É! Ei, Deus do céu! É o que é da onda ali, hein? Hã? É o que é da onda ali na barra, hein? Rabo do pavão. Pronto, pessoal. Vamos fazer a entrega do particular aqui e fazer o reconhecimento facial do iFood, né? Que a gente tá fazendo entrega de diversas formas. Vou fazer a entrega aqui, ó. Rapaz, tive que fazer movimento que só a bexiga para acreditar que era eu. Isso é culpa dos caras que estão botando foto. Estão colocando foto imóvel para burlar esse sistema. Aí o cara tem que estar reganhando a cara, fazendo sorriso, piscando o olho, a bexiga e o sistema não reconhece, desconfiando. Vamos lá, vamos ver o que é que vai tocar, né? Logo cedo de manhã eu ia fazer um percurso. Para não fazer o percurso gratuito eu liguei a Uber. Fiz R$10,81. Mais 6 do iFood e mais 9 dessa entrega particular, certo? Então a gente, juntando, já consegue uma grana boa. Agora se eu esperar só do iFood, meu score mesmo essa semana tá uma bosta, né? O iFood não vai mandar entrega. Então eu tô fazendo tudo. Tudo que aparecer é... E já tem... Eita! Deixa eu ver não. De uma hora. Tem um particular que é para eu pegar um kit de corrida no alto e plano e deixar em tambaú. Já tem outra particular. Ó, pessoal. Já tocou outra aqui, ó. 2.9666. Ave Maria! Tá doido. Número da besta. Bugadão, viu? Pronto, galera. A gente vai fazer a entrega. A coleta aqui, ó. Onde eu cheguei. Vamos lá, pessoal. Mais uma entrega bem pertinho. Vai entrar aqui, ó. Ui! O carro do meu lado. Lá vem o outro ali na contramão. Eita, danado. Tudo errado. Eita, motorista de João Pessoa! Vai botar um... Não vou nem falar. Para dirigir. Pegar aqui a esquerda. 650 metros até a entrega. Bem pertinho. Para ganhar. Ser reais. Tem espaço para a gente avançar aqui? Tem... Aqui, ó. Ui! Ui! Bora, bora que bora! Bora! Poxa! Mesmo que achar, mesmo que queijo! Vamos embora! Vai, cara! Entra, entra! Entra, entra! Isso! Você está olhando para um lado totalmente diferente. Agora aqui tem carro com força, ó. Estou na cola na 300. Ui! Eita, cara! Galho aqui. Não sei se ela de espinha. Ainda bem que não pegou na minha mão. Bora! Vamos lá, vamos lá! Entrega nesse prédio aí, marrom. 3, 3, 7. Praça da Empadinha Barnabé. A referência. Olha o número aí, ó. Branco. 3, 3, 7. Tem que reparar aqui, ó. Opa, amigo. Boa tarde. Ela deixou um código aí com o senhor de 4 dígitos. 9. Confirmadíssimo. Valeu! Deu caramba! É abre a ficha hoje, agora é abre e ficha a boca. Meu amigo, o cara foi fazer isso toda vez na rua. O cara está lascado. Está ferrado. Duas entregas, R$12,66 no iFood. Não ganhei muito, mas também não rodei muito. Certo? A iFood danada. Abre e fecha a boca da bexiga. Pisca a olho. Movimento a cabeça. E o cara na rua fazendo isso direto, isso de noite. O cara... Ah! O índice de assalto a motoboy agora que vai aumentar, viu? Pessoal, eu dei uma entrega nas entregas do iFood. Porque eu tenho um serviço particular para fazer, ó. Isso é um kit de corrida. 10 milhas. A cliente solicitou para eu fazer a coleta disso aqui e levar para ela. Mas o iFood está legado. Se tocar, eu faço a entrega também. Eu fui ali pegar um kit de corrida. A cliente vai fazer uma corrida aí de 10 milhas TRT, né? Aí me solicitou para fazer esse serviço. Fazer essa coleta para ela. Para entregar num certo lugar. Não sei se é o trabalho dela, se é a casa dela. Então a gente vai fazer esse serviço. A 2.4 km eu vou cobrar R$20. Mas por que esse valor tão elevado? Porque ela se enganou. E ontem eu vim pegar esse kit de viagem perdida. Então tem que cobrar o dia de hoje e o de ontem. E ainda por cima, meu deslocamento, né? Que eu vim diretamente pegar esse pedido. Não tocou mais nada. Para eu poder diminuir esse valor. Você falar que você enfrenta uma fila também para poder pegar. Não é chegar e pegar. E é um serviço particular diferenciado de aplicativo, né? É alguém de confiança que faz esse serviço. Então você tem que valorizar seu serviço particular. Cobrei R$20 aí. Vamos ver se a cliente vai pagar ou não, né? Eu ainda perguntei. R$20 tá bom. Então vamos lá. 2.1 km bem pertinho. Então baú. Saí ali do alto plano. Foi entregue no shopping. Pátio alto plano. E são 2 horas e 38 minutos. Só fiz duas entregas de WeFood. Não tocou mais. E estava ligado, viu? Não parei ali para almoçar no Sonho Doce. Quero agradecer aqui a dona Miriam. Que sempre está me patrocinando aí com o almoço. E toda vez que ela precisa de entregador para fazer entrega, eu estou lá, né? À disposição. Ela mesmo disse. Eu dou almoço a ele e os meninos ficam brincando, né? Porque eu só vou lá para almoçar. Aí ela disse. Tu não passa nesse lado. Por que tu não deixa para mim? Tu não passa. Deixa para mim, meu irmão. É egoísmo. Olha aqui. A moto passa. O carro não passa não. Aí fica ali fechando. Atrasando o meu lado e o dele. Agora a gente tem que atravessar aqui, ó. Vamos embora. Vou pegar aqui a direita. 1.6 km está diminuindo. Já já a gente chega. Vamos fazer essa entrega. E finalizar o vídeo, né? Tomara que toque outro do iFood aí. Rapaz, pensa num negócio chato. Você está fazendo reconhecimento facial direto. E sem falar que a gente pode ser assaltado. É mais risco, né? O cara está no meio da rua fazendo careta. Piscando o olho. Vai ganhando a boca. É, Vult. Eita, e esse... Essa moto vai parar. Já já, viu? Tem que abastecer. 106 km na reserva. Eu só rodo 100. Deu uma esticada aí. Não por não ter dinheiro, né? Mas pela correria mesmo. Pronto, galera. Pedido e entregue. 20 reais, tá vendo? E pagou que nem questionou nem nada. Não pediu para baixar nem nada, tá vendo? Pessoal, eu consegui fazer ainda mais de 50 reais. E eu não fiz mais entrega. Não porque não tocou. É porque eu não procurei mesmo. Eu vou editar esse vídeo aqui. Amanhã eu vou viajar. Certo? Talvez eu tenha conteúdo no... canal ADV Essencial, se der tudo certo. Vou lá para Pedra da Boca, em Araruna. E o que eu achei desse reconhecimento facial? Só fiz dois pedidos do iFood, porque minha conta não está tão boa. Mas eu percebi que vai ser uma forma que vai complicar o trabalho da gente. Por exemplo, você imagina você num bairro. Um bairro perigoso, né? E você tem que parar em algum lugar seguro para poder fazer esse reconhecimento. Porque não vai tocar mais. Vai dar restrição. Então, é complicado. Certo? Eita, vamos dar o gás aqui, senão fecha esse sinal. Complicado mesmo. E às vezes buga. Já teve um amigo meu aí que foi bloqueado. Mesmo acontecendo dele. Não sei como é que foi isso. Complicado, viu? Vamos lá. Vamos dar o gás aqui, sair desse imprensado. E arremariam. E é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tem aí o botão valeu demais. Se quiser contribuir de alguma forma, tem essa opção também. Tem a opção seja membro. E é isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou. Fui.